Gente, vocês estão conhecendo? Quem é? Gente, é o Lucas, pai. Você ganhou na primeira cena. Você ganhou? Nossa. Eu convido vocês pra minha casa. Ah, tu comprou casa? Comprou casa. Ele comprou casa. Convido a vocês aí hoje. Pessoal, sério, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Porque tá meu pai lá, namorando o carro do Lucas. A Maria, a outra, que tá amando. Os dois tão rindo. Já esqueceram de tudo que o Lucas fez com a gente, né? Porque ele foi lá em casa, surtou lá em casa. Ele foi na morada pra nossa casa. Ele seguiu no shopping. Todo mundo já esqueceu disso, entendeu? Agora, só porque ele tá com dinheiro, os dois tão ali, ó. Vivendo felizes para sempre ao lado de Lucas. E todo mundo sabe, gente, que ele surta do nada. Ele fica agressivo do nada. E não é porque agora ele ganhou na Mega C, na Mega... Eu não sei, alguma Mega aí, que agora eu vou ficar próxima dele. Gente, não vou, não gosto. Falei com a minha mãe. Não adianta falar com eles. Eles tão cegos pro que tá acontecendo. Eles não tão ligando. E agora eu não sei mais o que fazer. Porque, na minha opinião, a gente tem que, tipo assim, seguir. O Lucas vai seguir a vida deles de milionário. E a gente vai seguir a nossa. A gente tem muitas coisas pra fazer. Não dá pra ficar aqui babando ovo dele de milho. O teu pai já entrou lá, foi encantado com o carro. Vamos lá, mãe. Mas a senhora tem que falar alguma coisa, mãe. E a Maria também, tá? Tá lá dentro. Eu falei, ó. Tá lá dentro. Tá lá dentro. Isso é ótimo. Você, ó, pode vir. Já pensou você, Ana, nesse carro, só vocês dois. Ó ela aí, inclusive, Ana. Pode tocar no carro. Pode, Ana. Pode tocar no carro, Ana. Eu deixo. Não vai... Não, eu não quero tocar no carro, não. Olha aqui, Júlio, você tá conhecendo o teu pai aqui. Tá bom. Agora, agora... A Maria lá, cheia de graça. Você já tá aí dentro, Maria. A gente tem mais o que fazer, hein? A gente já tá conhecendo tudo. Vocês não quer? A gente tem compromisso pra resolver. Tem até o porta-copo aqui, ó. Olha lá, o porta-copo, o painel. Pode vir. Agora, agora pergunta que não quer calar. Quanto foi que você ganhou na Mega Sena? Ah, eu não ligo o que te falar, não. Ah, eu quero saber. Vocês querem saber? Eu quero, vocês querem? Será que eu valo? Só se a Lohane entrar dentro do carro. Ih, quer ver aqui? Olha, Lohane. Deixa ali, ó. A bolinha, a bolinha ali pra nós. Vai, vai. A bolinha é boba, né? Olha, curiosidade de vocês depende da Lohane. Vamos embora. Então. Ai, Lohane, pode bolinha. Olha aqui, olha. Olha que coisa legal. Nossa, muito... Olha, tem o terremelso e o porta-copo aqui. Dona Ana, a pergunta que não quer calar. Quanto que eu ganhei na Mega Sena? Quanto foi? Tá bem. Foi a bagatela de 50 milhões de reais. Meu Deus. E só tá, ó. E só tá crescendo, tá? Isso aqui, ó. Já tô investindo. Já tô investindo, amor. Isso aqui, ó. Vai aumentar muito mais. Vai virar mais 50. Mais 100, mais 100, mais 300 milhões, mais... É, muito dinheiro. Mas a gente tem que ter prudência pra gastar o dinheiro, né? Nem vou ter, com certeza, com tanto dinheiro assim, Lohane. Não, pai. Tô falando pelo que ele falou, que ia comprar todas as casas que a gente já gravou. É muito dinheiro à toa, Lohane. É um investimento, investimento. Ele tá investindo. E até um negócio pra vocês. Você tem que... A gente não paga pra alugar essas casas? A gente vai receber o aluguel delas. Aí, que beleza. E pra um preço camarada, que vocês não conhecem, né, gente? A gente conhece bem, mas... 50 milhões, isso é muito dinheiro. Pai, aqui a gente fala... É... Então, eu me engano. Dá um parabéns pra ele, ó. Pô, tá ligado. Pô, tá ligado. Pô, tá ligado. Pô, tá ligado. Pô, gente. Deixa eu falar aqui, a gente tem muita coisa pra fazer pra resolver. O Lucas... Não, 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 não. O Lucas também deve estar cheio de coisa, porque ele acabou de ganhar dinheiro. Não, não, não. Tu haja com 50 milhões de rosa. Deve estar curtindo aí. Não, pai, porque tem muita coisa pra resolver. Tem gente que tá fazendo pra ele. A única coisa que eu tenho que fazer é só dizer sim ou não. Se tiver bom ou não, o escritório de advocacia, me fala. Eu só falo sim ou não e pago se tem que pagar. Tá bom, mas então... Não tem nada. Vocês podem fazer isso aí. Já vem que vai tomar o dinheiro. Parabéns. Muito obrigada por ter mostrado a casa pra gente. E a gente já vai indo, né, pai? Não, que indo o quê? Vocês já vão indo. Porque a gente tem coisa pra fazer, Maria. Mas eu nunca gravei aqui nessa casa da minha casa. Eu não preciso ter vergonha. Vê os vídeos. Eu não tô com vergonha, não. Eu não conheço a casa da minha casa. Essa noção toda pode ser sua também, entendeu? Ah, eu deveria conhecer. Você pode vir quando você quiser. Vê os vídeos, Maria. Mas eu queria conhecer eu pessoalmente vendo. Olha, a gente já viu aqui. Acho que vocês tinham que escutar a Maria. Tá bom, vamos fazer um combinado, então. Um tour rápido pela casa. Ai, que maravilha. Tô até mais bonita. Rápido. Porque a gente já conhece a casa. É mais pela Maria. Não, eu vou embora. Eu vou deixar vocês aqui. Podem vir. Pode, você que já conhece até melhor a casa. Olha, isso aqui vai legal. Eu acho legal. Eu acho que é só que eu vou mudar. Ei, Ana, o que você acha de mudar aqui? Botar uma pista de dança aqui. Que isso é bom ali? Almoçar a piscina. Almoçar a piscina. Eu acho legal. Que legal. Botar uma pista de dança. Aquele busto, entendeu? Aquela bola colorida. Uma TV de 82. Eu não sei. 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 Ali, eu não sei. Uma TV de 82 aqui. Quando tiver na piscina dela. Uma TV, ó. Duas televisões de 86. Foi legal. Tá te enchendo. Eu não sei. Você gosta de jogar videogame. Bater videogame? Não, não precisa de duas TV. Sim. Uma pra jogar videogame. Eu tô pra sentar música. Olha que delícia. Só mais sempre reclamo. Tu gosta de essa porró, Lupa? Ah, porró. Sofrente é honra. Canta aí uma musiquinha. Ih, agora eu não vou lembrar, né? Acho que é simples. Eu peço a opinião de vocês. O que vocês acham que ainda pode mudar aqui? Valendo. Você que tem o aviso do futuro. O que você acha que pode ser aquele lugar ali? Pra mim tá perfeito. Aquele dinheiro? Ali, além da ficha de dança. Você pode colocar uma mesa grande, uma ficha de dança. Lohany, eu queria saber sua opinião, Lohany. Fala pra gente o que você acha que pode mudar aqui. Eu acho que tá ótimo. Você pode fazer uma academia. Botar uma casa na árvore. Uma casa na árvore. É mesmo, academia. Academia. Que é o reúso que agora é. Eu tô correndo, eu posso até vir para lá. Eu acho que assim tá bom. Não, acho que assim tá bom. Não, acho que assim tá bom. Não, acho que assim tá bom. Lohany, 50 milhões que tá multiplicando. Não dá pra fazer muita coisa. Não, não dá pra fazer muita coisa. Não dá pra fazer muita coisa. Não dá pra fazer muita coisa. Lohany, a água dele, na casa na árvore, a gente pode fazer uma festa do pisame. O som vai tá alto mesmo, um churrastão. Não dá pra fazer muita coisa. Já tá comprando boots. Vai tá básica, né? Vai tá básica, né? Vai tá básica. Então, esse painel aqui, gente, que eu vi lá na Amiga Falsa, eu não vou trocar não. Porque eu achei muito bonito. Tá uma nostalgia pro amigo, né? É bonito mesmo. É, o bem rio. Mas as outras coisas eu quero mudar. Tipo assim, aqui eu posso ver se bota o Playstation, né? O outro videogame. Pode ficar dançando aqui em frente à definição. Pode ser uma casa de festa. Eu não entendi, mas é uma casa de festa. É uma casa de festa. Porque quando ele ficar rico, deixa ele ser pobre, que só quer o que é festejar. A prédio da fé, porque tá tudo com o histórico da advocacia. É só falar sim ou não, que ele vai lá e eu pago, ele resolve. Eu só tenho que me preocupar de falar sim ou não e mandar grana. Fala mais, gente. Fala mais o que você gostaria de falar. Eu vou botar o crescimento queimado, de cabeça, bem legal. Queimado, de cabeça é legal. Mas ele tem que decidir. Não, mas você também, não sei se você gostaria de fazer. Um tapete com uma mesinha de centro aqui. Sim, uma mesinha de centro, né? Comprar outro sofá. Um outro sofá é bem mais legal, né? Vocês acham que um arquiteto seria... Eu tenho uma pra indicar. Eu tenho uma pra indicar. Ah, é. A cozinha cozinha cozinha, como se você... Não mudou, mas aqui, ó. E agora eu tô lembrando, gente. Perdão, não vou acreditando. Lembrar porque é, gente. Eu não comprei nada pra vocês, infelizmente. Não, precisa. Eu tô empolgada, meu Deus. Eu vou te trazer vocês, não trouxemos tudo no mercado. Vamos fazer assim, já que você não trouxe nada, também nem precisava. E a gente já viu a casa. A gente vai embora e volta aqui outro dia. Não, porque você tá pensando no mercado. É porque eu tava com muita vontade de começar aquele sonho. Maria, isso é falta de educação, Maria. Isso, tá legal. Eu quero muito, muito. Vou comprar o sonho em várias outras coisas. Deixa eu comprar isso aqui. Eu não quero nada, obrigada. Eu também quero o sonho. Eu quero, eu quero, eu quero. Não, eu vou ter sonho pra todo mundo e muito mais coisas. Eu tô pegando agora, eu também. Bom, não quero um suco especial. Suco de laranja, né? Não, não precisa. De alguma geleia, de damasco, alguma coisa assim que vocês preferem. É, uma coisa chique. Eu quero comprar coisa chique pra vocês. A gente é simples, mas o suco de morango, que ela quer um suco de laranja, tá legal. Mas o que vocês acharam da cozinha? Esses microondas todos aqui, ó. Ah, isso vai mudar. Vou até contratar uma empregada, dona Ânico. Você dá uma dica? Porque eu não sei mexer em nada dentro. Acabei de ficar rico, não sei mexer em nada dentro da família. E a tua família que mora longe? Minha família que mora longe e não quer vir, não sei pra que. Mas tu já mandou? Mas ele vai ajudar todo mundo. Eu vou ter tanta casa que eles vão poder pôr da banca. É, pra botar cada um. Mas a família é legal. Tudo é legal, tudo é legal. Eu quero fazer muita festa aqui, eu quero só pra mim, entendeu? O meu cantinho, eu fazer minhas festas. Pra eu dançar minhas sofrências, entendeu? Pra eu dançar meus pagodes. Pra fazer vocês. Tio Júlio vai jogar um joguinho. Até o Guilherme, inclusive, pra jogar um joguinho comigo aqui. Não é não? Eu não tava naquele carro lá, ó. E eu tô imaginando só o Júlio e Dona Ana naquele carro, ó. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. O que vocês acharam da minha nova fonte? Não sei lá. Até você. Tô legal, tô mais animado, né Dona Ana? Tá, tá. Vamos pra casa agora. Vai comprar então, compra pra gente. Vou lá comprar o fonte pra cada um. Eu sei que você gosta... Eu sei que você gosta de um ferreiro rochedo. Ele vai oferecer o fonte. Um ferreiro rochedo pra mim. Fala nossa. Ferreira, você vai amar ela também. Ó, beijinho. Eu vou rapidinho. Eu volto rapidinho. Vocês podem ficar à vontade. Vocês já conhecem um pouquinho da casa. Mudei qualquer coisa. Aí vocês podem andar pra lá, pra cá. Podem ver as suítes. Podem ver os quartos. Pode até ver o que vocês podem mudar. A gente pode ficar aqui, então. Pode ficar à vontade. A casa é de vocês também. O que é meu é de vocês. Tá tudo tranquilo. Vou lá rapidão. Que loucura. Como é que ele ficou meio amarelo? Os olhos de vocês estão brilhando com a gente. Não, olha só, Júlia. Agora alguma coisa... E os surtos que ele dá pra ele parar de dar? Tudo. O dinheiro cura tudo. Tu acha? Tem isso. Ele tá muita pessoa, gente. Vocês não estão vendo, não? Ele tá muito feliz. Ele tá feliz. Você acha? Ele tá descolado. Júlia, você acha que o dinheiro vai curar ele? Não vai. Ele contrata psicólogo, sei lá. É, contrata tudo. Mas tu viu, ele não deu nenhum surto ainda. Até agora, né? Até agora. Eu acho que o problema dele é nessa situação. Eu acho que ele mudou. Eu acho que ele mudou. Assim, gente. Na minha opinião. Não é certo a gente ficar na casa de uma pessoa. E a pessoa sair pra mostrar a comida. Gente, isso é falso de respeito. Pra mim, a gente vai embora. E se vocês quiserem voltar, vocês dois? É, eu falei que ele ficou à vontade. Não, gente. Não tem isso, gente. Que falta de respeito. Ele deixou a gente muito à vontade. Eu tô muito à vontade. Ele falou pra ficar à vontade. A gente pode ver todos os imóveis que ele disse. A gente pode fazer qualquer coisa. Ele não conhece a casa. Então, vamos fazer o turno da casa. Então, vamos lá. Eu faço. Eu conheço. Vamos lá. Ele não falou pra ficar à vontade. Vocês não querem ficar à vontade? Vamos lá, então. A gente já conhece mesmo. Então vamos. Então vamos. É, vamos rápido. Já que ele deixou... Por que tanta pressa assim, amor? Você não lembra disso que ele fez, Maria? Não é possível. É o que a gente falou. Ele pode mudar. Ele mudou. Assim como a gente pode mudar, ele também pode mudar. Mas você já viu alguém mudar do dia pra noite? Ah, mas... Você é fácil. Eu nunca vi ninguém ganhando 50 milhões do dia pra noite. É, pois é. Mas existe. Vamos lá em cima. Qual será o quarto que ele pegou? Será que ele já mudou as coisas? Não sei. Vamos lá ver. Vocês estão tão ansiosos. Vamos ver os quartos aqui. São três, quatro. Sei lá. Tem que colocar... Vidro aqui, né? Tem que falar pra ele. Tem que colocar vidro aqui. Ah, tá pra falar o quê, pai? Essa é dele. Então, vamos tomar um vidro aqui. Eu, hein? Olha, tem esse quarto aqui. Esse quarto aqui. Esse quarto aqui deve ser o mesmo. Não tem, Maria. Esse quarto aqui não é o principal, né? Apesar de ser imenso. É muito imenso. Que lindo. Tá vendo, Maria? Esse é um quarto. Bonito? Lindo. Mas vamos logo no outro, pai. Aqui é um closet, né? Closet imenso. Parece outro quarto. Que legal. Nossa, é imenso. Tem um banheiro também, né? Esse aqui não deve ser o dele, não. Porque não tem banheiro. Eu sei qual é o que tem banheiro. Ah, é? Será que não é esse? É, Maria? Não. Um banheiro. Esse aqui é um pacífico. O dele é o que tem banheiro. É. O dele é o que tem banheiro. Esse aqui é menorzinho, né? É. O dele é esse aqui, com certeza. Que é o que tem banheiro. Ó. Ó. O espelho, ó. Olha pra ele. Acho que ele não botou. Ah. Tava assim antes? Gente. Eu não levo muito bem, não. Ó a banheira aqui. É só um caminho aqui. Ó a banheira. Deixa eu ver. Ó. É imenso. Ah, banheira. Por isso que eu tenho quase certeza que ele pegou esse aqui pra ele, não? É. Deve ser de causa da banheira. O que é que vocês acham? E esse aí? Esse aqui é um closet. Ah, um closet. Esse aqui. Ó. O que foi? Ele bateu até uma nostalgia. Hoje. É. Saudades de Amiga Fácil. Vou mostrar aqui pra eles. Pra gente ficar confortável e mexer em tudo. O que vocês acham da gente dar uma olhadinha nas gavetas pra você encontrar alguma coisa? Mas por quê? Pra olhar. Vamos olhar as gavetas. Não, mas ele falou à vontade. Ele falou mexer. Mexer nas gavetas a gente já tá... Não, não. Né? Não, mas ele... Não, mas ele... Não, mas ele deixou a gente ficar na casa. Eu não acho, Fernando. Eu tenho certeza que tem anguras que tem caras frangos, né? Eu tenho certeza absoluta. O que é isso? O que é isso? Eu não sei. O que é isso? Eu não sei. Eu não sei. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Centro de Gestão de Patrimônio e Dinheiro. Gente... Ele não tá muito fundo. É um escoito de advocacia. Caramba. É verdade então? É verdade. Deixa eu ver aqui, é? Gente, deixa eu te mostrar aqui. Ele tava envolvido com coisas erradas. Gente, 50 mil reais. Viu? Ele tem um contrato, um papel assinado. Ele ganhou mesmo na Mega Sena. Ele colocou advogado. Olha, um contrato, um contrato de advogado. É o quê? Já vieram me roubar? Eu não tô entendendo. Já vieram me roubar naquele dia. Olha isso, gente. Que isso, Lucas? Calma, Lucas. Eu quero uma boa explicação aí. Só que eu vou passar isso com o meu, só com o meu ou não. A gente achou com a minha casa. A gente achou com a minha casa, gente. A gente achou com a minha casa. Mostramos pra Maria. Do nada, você nem tava querendo vir aqui, Lohan. Ela agora tá querendo aqui no meu quarto, pegando meu docimento. Não, você deixou. Quer me roubar. Você não quer me roubar. É o fim da pobreza. Eu conheço, eu conheço. Quem quer me roubar, tá? Agora eu tô mais esperto ainda, tá? Lucas, é porque a gente, quando ganhava, a gente mexia nas coisas. Por isso que a Maria tava curiosa. Não dá o direito. Se vocês gostam, eu tô tirando a minha confiança de vocês. Você deixou. Eu tô calma. Você tá com você nervosa? Eu tô calma. Calma, calma, Lucas. Por favor. Eu tô calma. Não estou nervosa. Eu só não tô entendendo porque vocês estão aqui no meu quarto. O meu documento, né, dona Ana? Pra me roubar. Lucas, calma. Calma, Lucas, calma. Lucas, calma. Calma, Lucas. A gente não tava te roubando, não. Vocês acabaram o dinheiro de vocês. Estão com inveja que eu tô mais rico que vocês. É isso? Eu não tô entendendo. Não, Lucas. Não, calma. Calma, calma. Eu já te falei, Lucas. Calma, Lucas. Calma. Isso não faz nada. Tudo que você tá fazendo, só prova que eu te falei. Vocês vieram me roubar sim. Eu só vou sair daqui. Eu só vou deixar vocês saírem daqui. Se vocês me explicarem, por que vocês estão aqui? Vieram me roubar sim. Eu só vou deixar vocês. 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 Eu só vou deixar vocês.